Boa noite a todos que não participaram da live de hoje, hoje foi a primeira vez, espero que vocês me perdoem pelos erros, pela insegurança que eu tive. Agora não é quando vocês for ver o vídeo, tá? E tenha paciência, vou melhorar, prometo. Então, gente, é o seguinte, e obrigado também pra quem participou, gratidão a todas. Gente, quero deixar um treininho aqui pra vocês fazerem, tá? Então, é assim, é uma prática, tudo na vida, tudo na vida que a gente vai fazer, a gente tem que colocar o amor, o amor próprio, e o amor ao próximo, tá? O amor próprio que você vai fazer vai te ajudar muito, muito, muito nessa sua decisão de mudança, tá? O amor próprio, o que eu vou fazer? Eu vou olhar no espelho e vou falar assim, nossa, cara, estou linda. Gente, eu sou bonita demais, nossa, mas eu me amo, cara, que nariz bonito, que boca linda, gente, olha essa orelha. Gente, eu estou apaixonada por mim. Gente, que amor é esse que eu tenho por mim? Eu sou um canal de luz. Eu sou, eu tenho uma conexão com Deus. Se eu tenho essa conexão com Deus, eu tenho que me amar, porque eu me amando, eu vou estar amando duplamente a Deus. Eu sou um canal de energia, eu sou uma ligação imensa. Deus habita em mim, se Deus habita em mim, nossa, que emoção, que prazer é esse? Gente, eu sou linda, Deus me pôs nesse mundo super perfeita. Obrigada, gratidão, Senhor. Gente, é assim que você tem que fazer todos os dias. Acorda todos os dias e agradeça. Namore dois minutinhos, cinco minutinhos com você todos os dias no espelho. Olha pra sua celulite e fala assim, querida celulite, obrigada. Obrigada, mas você não pertence ao meu corpo. Meu corpo é lisinho, meu corpo é bonito. Aí você tem um acne ou um espinho, uma imperfeição no seu corpo. Vamos falar a gordura da barriga. Você tá com a barriga grande, né? Aí você vai falar, nossa, minha barriga tá chapada. Gente, o que que é isso? A minha barriga tá chapada. Aí você olha pro espelho, nossa, estou linda, estou ótima. Isso são informações que você tá mandando para o seu cérebro. Se você tá falando com tanta certeza, se você tá acreditando, isso não é brincadeira, é sério. Ele vai acreditar. O seu corpo tem que trabalhar em harmonia com você. Se você, se você fala assim, nossa, eu tô gordo. Cara, eu sou feio demais. Esse cabelo tá uma bosta. O cabelo vai ficar uma bosta. Você vai ficar mais feio ainda. Você vai ficar mais gorda. Você fala, nossa, eu tenho tanta celulite. Você está dando informação para o seu subconsciente. Que é assim, o amor próprio, a gente tem que plantar todos os dias. A gente não aprende de um dia para o outro sabendo o amor próprio. A gente aprende gradual. A gente não consegue amar ao próximo. Tipo, um estranho. Eu vou amar aquele estranho que tá ali no chão. Por quê? Eu vou ter dó e piedade, não é? A gente tem que aprender a olhar, a abrir os olhos e olhar essas pessoas com outro olhar. Então, eu falei da parte do amor próprio. Esse pequeno exercício. Esse pequeno exercício, se você olhar para o espelho todos os dias. Falar assim, nossa, eu quero peito maior, né? Nossa, meu peito é enorme. Aí passa lá um creme e fala que esse creme é top para o crescimento. Nossa, esse creme é fantástico. Meu Deus, meu peito já cresceu. Então, você tem, não é mentir para si próprio. Isso são informação que você tá mandando para o seu subconsciente. Para que ele acredita. E ele ajuda a mandar o hormônio aqui, estimular as glândulas mamárias para que seus seios cresçam. Ou ele coloca as nossas mitocôndrias para queimar esse bacon, a gordura, né? Ou eles mandam a mitocôndria aqui, a energia, o ATP, tudo que é para queimar caloria. Acordar nossas mitocôndrias para que elimina. Tá? Então, é uma dica e um conselho que eu dou para vocês. Todo dia de manhã, agradeça. Olha para o espelho e se ame. Tá bom? Esse você tem que fazer, tipo, durante 15 dias. Tá bom?